A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, estava naquele processo da naturalização e você não fica da mesma forma concentrada, você não trabalha da mesma forma com algum problema. E assim que eu tive a chance de colocar no primeiro jogo, eu já coloquei ele joga um jogo onde percebeu. Depois ele já pegou a sequência de jogar mais um pouco no solo. Chegou uma hora que a gente tem que falar, opa, vamos esperar um pouquinho porque senão ele não pode passar no ponto. E assim, a mesma coisa com o Fiskara. O Fiskara foi um jogador que jogou em todos os jogos nessa temporada. O Fiskara foi um jogador que jogou em todos os jogos nessa temporada. Na última temporada, no Pandum, se não me engano, ele fez oito partidas, só oito partidas. Só que ele é um jogador muito importante para mim. Ele já tem uma idade mais avançada. E eu pergunto se está bem, o departamento médico me diz que ele está bem e eu vou jogar. Então, quando o jogador fala assim, eu quero jogar. Então, se eu quero jogar, eu vou jogar. Se eu quero jogar, eu vou jogar. Mas eu quero jogar. Se eu quero jogar. Mas eu quero jogar sem lugar. Mas eu quero jogar de alguma forma. Mano de alguma forma. Eu quero saber isso. o que acontece agora, mas a ser uma solução para isso.